Graça e paz amados de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aí para mais um vídeo da nossa série Teologia Paulina Hoje é aula de número 35, estamos há mais de ano, uns dois anos aproximadamente, se não já passou Nós estamos aí ministrando estas aulas de Teologia Paulina, estamos usando como livro-texto Uma das maiores teologias paulinas aí no mercado, que é a Teologia do Apóstolo Paulo de Dignital De Dignital Paulo, com mais de 800 páginas, estamos usando este livro no livro-texto A gente está trocando ideias aqui, eu, você e o Dignital E hoje vamos falar sobre, um pouco mais, a gente vem falando sobre a doutrina do pecado, a armartiologia em Paulo Falando sobre Adão, sobre o homem, antropologia paulina, enfim, vamos falar mais um pouco sobre isso Vamos falar sobre pecado e morte em Paulo, tá certo? Fica comigo até o final do vídeo Então, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, para você que não me conhece, eu sou o Pastor Andação Porto Estamos aqui nas internets da vida compartilhando conhecimento, tá certo? E peço a você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, dois segundos para você se inscrever Não é inscrito ainda não, caramba, assiste os vídeos do canal e ainda não é inscrito Então, dois segundos para você se inscrever, um, dois, pronto, já ativou o sininho da notificação Agora você está habilitado para receber as notificações das nossas lives, de todos os nossos vídeos, tá certo? Peço a você, claro, se você está aqui é porque você gosta do canal, então peço a você que você compartilhe Divulgue aí nos grupos do WhatsApp, manda aí para o grupo do Facebook, do Telegram, do Instagram, tá certo? Divulgue aí para a gente aí, indique esse canal para outras pessoas Para que outras vidas também sejam abençoadas e edificadas Principalmente você que está chegando agora, peço também Que dê uma olhadinha depois na playlist, tem outras séries de vídeos também muito interessantes Teologia para iniciantes, História da Filosofia Cristã, curso de Teologia Curso de História da Teologia Temos um panorama do Novo Testamento Temos uma série de vídeos falando sobre prolegôminos Que trata sobre as doutrinas improdutórias da teologia sistemática Teologia pentecostal, muita coisa boa Depois assiste as aulas, seja edificado, você vai para o trabalho, vai para a faculdade Você está no trem, está no ônibus, no Uber, você está ali ouvindo Ouvindo ali, aprendendo, fazendo a sua caminhada Quando a gente faz caminhada, sua corrida, vai para a academia, ouvindo aulas Então, aqui nas nossas aulas a gente não mostra imagens Imagens de Paulo andando, de filme, nada disso É legal tipo um podcast, você só vai ouvir o conteúdo Então, você pode caminhar sem olhar para a minha cara, só me ouvindo Está tudo certo, está certo? Então, outra coisa também, aqui embaixo nos comentários Tem um link do Apoia-se Se você quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp Da Família Point, seja o nosso apoiador Está aí na plataforma, a partir de R$5,00, R$5,00, R$10, R$15,00 Dentro das suas possibilidades, você vai estar abençoando nosso canal mensalmente Fazendo isso, vou colocar você no nosso grupo do WhatsApp da Família Point Que não é grupo para debate teológico, mas sim para divulgação de promoções E lançamentos de obras teológicas E outra coisa, também importante dizer Que nós estamos perto de bater a meta financeira que você vai ver na plataforma Quando de bater essa meta, nós vamos começar a sortear livro de teologia Todos os meses, está certo? Vamos lá Para quem está acompanhando com o livro, eu estou na página 136 Lá no último parágrafo, diz o seguinte Baseando 5, Romanos 8, 19 e 22 De Vidal diz o seguinte Em vista de uma exposição completa, devemos incluir também A alusão final de Paulo em Romanos A narrativa de Gênesis 3 Isso ocorre na sessão que Paulo ergue os olhos Para dar uma visão mais prolongada da esperança final Da salvação completa O que chama a atenção É a maneira como inclui a criação nessa esperança A criação foi submetida à vaidade Matataiotas Isso aí, uma expressão que está em Romanos 8, 20 no grego Matataiotas, melhor dizendo, denota a futilidade de um objeto Que não funciona como previsto Ou mais precisamente, um objeto que recebeu uma função Para a qual não foi projetado E que é irreal ou ilusório É clara a alusão A Gênesis 3, 17 e 18 O verbo equivalente foi usado em Romanos 1, 22 Para descrever o vazio do pensamento Que não começa pelo reconhecimento de Deus A criação foi incluída na futilidade da auto-ilusão humana Pensar que está em relação com o resto da criação Como criador, com a criatura A humanidade impõe a futilidade Tanto a criação como a si mesmo Há, portanto, desarticulação com a relação A criação com as suas criaturas humanas Compartilhe em Romanos 8, 22 a 33 Mas do mesmo modo Como a criação participa da futilidade da humanidade Assim também participará da libertação da humanidade Da escravidão e da corrupção Por forma de estar em Romanos 8, 21 Então está já aqui na parte Na parte final de mais uma sessão aqui Onde já vai estar trazendo, já chegando a parte do sumário Que a gente veio falando nos vídeos anteriores Ele faz aqui um link De Gênesis 3, da queda Da narrativa da queda Com a descrição do apóstolo Paulo Em Romanos capítulo 1 Verso 18 até o 32 Onde você vê a descrição Um retrato, onde o apóstolo Paulo traz um retrato Da sociedade e da humanidade caída O Adam, né? Adam, a humanidade caída A humanidade longe de Deus A humanidade que teve a sua percepção A sua imagem O homem foi criado De forma a imagem Ou seja, essa imagem foi manchada Por conta da queda Por conta do pecado E o apóstolo Paulo traz um retrato Pinta um retrato Terrível Um retrato muito denso Muito de trevas De como está o homem Afastado De Deus A gente vê, né? Nos dias de hoje A gente fala, né? Cada dia realmente piora A situação do homem A questão é a seguinte O homem sempre esteve caído A grande diferença É que parece-me que a gente Enxerga mais isso Está mais patente Por conta de dois fatores Óbvio Por conta da humanidade Ter crescido populacionalmente Então, quanto mais pessoas Quanto mais pecadores No globo terrestre Mais estará evidente o pecado Os resultados As consequências da queda Certo? Isso dá por conta Do crescimento populacional E em segundo lugar Por fato de Hoje nós termos Temos condições Que nós não tínhamos Há dois mil anos atrás Que é a questão da informação A informação é instantânea Por conta das redes sociais Por causa da internet Acontece algo Lá em Jerusalém Algo a 10, 12 mil quilômetros de distância No outro lado do mundo E essas informações Chegam rapidamente As notícias De males e desgraças Por conta da TV Por conta da internet Enchem os nossos corações Algo que No passado Na Idade Média Na Idade Antiga Você levava Muitas vezes Meses Para saber Determinados acontecimentos A notícia Ao rei tal Não é mais O rei tal Foi deposto Agora Ao novo rei Às vezes Essa notícia Levava dois, três meses Para chegar até as províncias Por conta da Da comunicação Ser Precária Não ser como Obviamente Como nos dias de hoje Então Mas a verdade é Que Que essa natureza Caída A verdade é Que Essa perversidade No coração do homem Ela está presente Está presente No homem moderno Com todo conhecimento Com todo recurso Tecnológico Esteve presente Na Idade Média Esteve presente Nos tempos Do apóstolo Paulo Nos tempos de Jesus Desde a queda E quando você Lê Romano Nos capítulo 1 Verso 18 A 32 Você Percebe isso Parece que Paulo Está fazendo uma descrição Dos dias de hoje Na verdade Os homens As mulheres Deixaram-se Um modo natural Homens com homens Se inflamando Praticando coisas Vergonhosas Naquele tempo Já era vergonhoso Dois homens Embora A sociedade De velha com o Romano Fosse bastante Liberal Digamos assim Ainda assim Paulo diz Homem com homem É algo vergonhoso Ou seja É pecado Então parece Que Paulo Está descrevendo Ali Parece que tinha Passado em frente Uma marcha Uma marcha Uma passeata Gay E estava descrevendo Homem com homem Você é vergonhoso É pecado Então está descrevendo A natureza O estado Pecaminoso Do homem Mas aqui O aspecto Vai ser destacado Aqui É a solidariedade Da humanidade Com o resto Da criação De Adan Com Adama Da qual Adan Foi feito Ou seja O homem Adan Foi feito Da Adama Da terra Do pó Em outras palavras A convicção É corolário Derivado diretamente De Gênesis Capítulo 2 e 3 De início Este pensamento Parece ir além De 1 Coríntios Capítulo 15 Verso 42 e 50 Só fala De que os humanos Participam Da transformação Da ressurreição Mas aqui Precisamos lembrar Novamente O significado De soma A palavra soma Vem do grego Círita Corpo O significado De soma Como corporificação Apropriada Para o ambiente O reconhecimento Da natureza Da humanidade Como espécie Corpórea Conduz diretamente A esperança Confiante De que Deus Também providenciará Ambiente Apropriado Para a corporificação No mundo vindou Ou seja A questão do pecado Ter afetado Não somente A imagem e semelhança Essa imagem Foi afetada Mas também O nosso corpo Com a entrada do pecado Nosso corpo Foi também Atingido Também foi atingido De maneira mortal Ou seja O homem passou A experimentar A morte física O envelhecimento Quando o envelhecimento E a deterioração Desse corpo Quando Paulo fala Que o homem exterior Se corrompe E o interior Se renova a cada dia Paulo está tratando Dessa questão Do homem exterior Da casca Do corpo Se decompor A cada dia A cada ano E se deteriorando Mas ele entende Que se nós temos Comunhão com Cristo Jesus O interior é renovado Enquanto o exterior Ele ainda sofre Os efeitos Da queda do pecado Sumalho Resumo A humanidade no mundo Não é apenas fraca É corruptível Também está envolvida Uma inevitável Dimensão de pecado De falha De transgressão Os humanos Foram criados Para o relacionamento Com Deus Relacionamento É Relacionamento Que é a essência Da vida humana Relacionamento Que dá a humanidade A plenitude de ser Como criatura Em relação a Deus E como humana Em relação ao resto do mundo Mas a humanidade É o equívoco De pensar Que podia Alcançar uma relação Mais satisfatória Com o mundo Se ele se libertasse Da sua relação Com Deus Afastou-se de Deus E concentrou Sua atenção Exclusivamente no mundo Rebelando-se Contra o seu papel De criatura E pensando Poder opor-se Como criador Por seu próprio direito Essa tensão Essa tensão Essa tensão Entre O mundo Mundo Carnal Mundo material Essa tensão Entre o mundo carnal E o mundo espiritual Entre o viver Viver no espírito E viver na carne Ela está presente No crente Mesmo você Tendo o espírito santo Você tendo a experiência Do novo nascimento Se você não cuidar Da sua vida espiritual Se você não permanecer Ligado à vida verdadeira Você volta A praticar Coisas que você sabe Que é pecaminosa Você volta A estar em estado De rebelião Contra Deus Então é por isso Que Jesus vai dizer A carne na verdade Não está pronta Ou seja A natureza caída Nunca estará pronta Ela sempre desejará Rebelar-se Contra a vontade de Deus Por isso Que o homem Precisa ser Como diz Paulo Pneumáticos Não precisa ser O que? Espiritual O homem espiritual Pneumáticos Antropos pneumaticon Ele discerne As coisas do espírito O Antropos O homem espiritual Pneumático Vai discernir Vai saber A palavra discernir Lá no original grego Tem o sentido De fazer julgamento Julgamento no sentido De saber fazer A melhor escolha Ele discerne Ele sabe escolher Aquilo que é espiritual Essa é a ideia de Paulo O que mais dizer aqui? Em consequência A humanidade caiu Quando pensava Levantar-se Tornou-se insensata E não sábia Mas aviltada E não superior Negou sua semelhança Com Deus E preferiu a semelhança Com os animais E as coisas Ele tudo aqui Baseando-se em Romanos 1 Perdeu sua participação Na majestade Da divindade E agora está muito longe Do poder de ter sido Em vez de compartilhar A vida eterna Tornou-se dominado Pela morte Um trouxa Pecado Compartilha Desarticulação Frustração Frustilidade Pervasiva Com o resto da criação Esta é a acusação De Paulo Contra a humanidade No primeiro esboço Presentado em Romanos 1 18 E no verso 5 E desenvolvido Subsequentemente Na carta Sua inspiração Vem profundamente Em Gênesis 2 e 3 Mas também De sua própria experiência No mundo Das melhores Ou melhor Das mulheres E dos homens E ainda que as imagens E a linguagem bíblica Hoje Sejam mais estranhas Ouvidos modernos A crítica de Paulo Continua vigorosa E a inquirida A consequência De uma sociedade Cujos ouvidos O sussurro Sutilmente enganador Ainda seduz Sereis Como deuses Eu não sei se você Já leu Romanos Capítulo 1 Assim Com essa Com essa lente Com a lente de Gênesis 2 e 3 Se ainda não fez Essa associação Esse link Faça Porque a leitura Vai ser muito mais proveitosa Paulo está descrevendo Ali Os resultados Os desdobramentos De Gênesis 2 e 3 Por conta Da rebelião Um homem formado Um homem criado Do pó da terra Feito em imagem De segurança de Deus Ok Um homem O Adano Criado da Adamar Do pó Que cai Que se rebela Aceitando a proposta Da velha serpente Então Percebe O homem Descrito Em Paulo A humanidade Em geral Descita por Paulo Capítulo 1 É uma humanidade Que optou Escolheu Adorar a criatura Ao invés do Criador Essa é a acusação Que Paulo faz Olha A humanidade está caída A humanidade Está imunizada Está em revelação Contra Deus Ela precisa se reconciliar Por isso que Romanos É uma epístola Fantástica Talvez a obra-prima De Paulo Tratado teológico Onde primeiro Ele lança Lança assim Diante de todo mundo Aos olhos de todos Esse é seu estado O estado Seu estado Pecaminoso De todo homem Porque todos pecaram E estão destituídos Da glória de Deus É isso que vai falar No capítulo 3 De Romanos Então Ele apresenta O estado Pecaminoso Para depois desenvolver Na epístola dos romanos A solução Desse problema A solução Da queda Foi por meio Da justificação Entre Jesus Muito bem Agora a gente vai entrar Num outro tema Que está interligado Que é o pecado e morte Na perspectiva paulina Poder do mal A sensação do mal Na humanidade Pode ser analisada Por outro ano Os sinais negativos Que aparecem com toda frequência No discurso de Paulo Sobre a humanidade Podem ter outra causa Cássio pôde insistir Que Abre aspas Se somos um subalternos Meu caro Grutos A culpa não está Nas estrelas Mas em cada um de nós Fecha aspas Né Ele faz uma citação aqui Deixa eu ver se eu encontro A citação Está citando aqui Uma Outro autor Chamado Becker Ou Barrett Falando sobre Paulo Barrett Barrett que é um Que é um teólogo também Que desenvolveu Seu aí Muitas referências A Barrett Falando sobre O teologia paulina Mas com isso Shakespeare não quer dizer Que a fonte do mal Do mal estar social Está unicamente Entre os indivíduos As relações humanas Riqueza e pobreza Poder e impotência Nas suas interações Dentro da sociedade Também são um fator maior E além disso O medo de que as estrelas Possam de fato Estar envolvidas Foi suspeita Ao pesadelo Que volta Em todas as épocas E se não foram As estrelas Então algum tipo De forças Supramundanas Uma geração Após outra Conheceu O que é ser apenas Náufrago A mercê da maré Da história humana Houve muitos Jan Valjans Incontáveis Doutor de Vargos Aqui fazendo referências Aqui a A obra de romance Até o mundo Pós-religioso Busca instintivamente Uma linguagem religiosa Quando confrontado Com a realidade do mal Cuja malignidade E poder fascinante Supera toda A compreensão humana E é isso Eu te dou uma dica Se você quer saber mais Sobre essa questão Do mal Procure qualquer bom Dicionado de teologia Nas obras De ciclopédia de Champ E outras O verbete O problema do mal Para você ter Se aprofundar Nessa questão Nesse tema Porque o mal Deus permite o mal Filósofos e teólogos Discutem isso Há séculos O século XX Pensava que o holocausto Do início da década De 1940 Foi um terrível retrocesso A pré-civilização bárbara Mas apenas 50 anos depois Viu horrorizados Massacres genocidas Da Bósnia E de Ruanda Chamada limpeza étnica Poderíamos facilmente Falar de forças demoníacas Do nacionalismo De tribalismo Soltas nesses países Sem medo De sermos acusados De exagero Tão dificilmente De compreender São as forças Que impelem Tanto Tantos a violentar Doutorar E assassinar Aparentemente Sem nenhum escrupulo Quando No início de 96 Um atirador furioso Entrou em uma escola primária Da cidade escocesa De Tambuny Matando 16 jovens E seu professor O diretor disse Que o mal Tinha visitado A sua escola O que poderia negar A propriedade Da sua descrição Pois é O problema do mal Existem loucos Que negam A existência do mal Personificado Numa figura Chamada Satanás Muita gente Muitos vão dizer O mal É isso aí Esse cara Que surtou Entrou na escola E atirou Em 16 crianças E no seu professor Isso é A verdadeira Personificação Do mal Então o problema Do mal Tem muitos debates O sociólogo O antropólogo O especialista Em segurança O cientista político O filósofo Vai fazer O psiquiatra Vai fazer Uma análise Vai fazer Uma análise Mental Os problemas Que esse indivíduo Estava enfrentando Para ter provocado Tamanha tragédia O cientista político Com uma inclinação Uma inclinação Super esquerdista Vai dizer Que ele Cometeu isso Porque ele foi oprimido Né Pelo esse regime Opressou Pelo capitalismo Aí o pedagogo Né O psicólogo Vai dizer Que ele sofreu Pui na escola Por isso Que ele veio E fez isso Todas as áreas Né Todos os estudiosos Todas as áreas Terão alguma resposta Para o problema Do mal Né Mas a verdadeira resposta Está na Bíblia O homem Caiu O homem caiu O homem Está afastado de Deus O homem está em rebelião Contra Deus E aí Em rebelião Contra Deus Satanás faz a festa Na vida dele O mundo antigo Continua ele aqui Tinha sua reserva Própria de explicações Os mitos antigos Retratavam os deuses Atuando dentro do mundo De maneira tão maldosa E caprichosa Como os seres terrestres Das eras mais primitivas Vem também geralmente Entendido Como uma explicação última O apelo Ao inevitável destino Rimar-me Com um tema Muito explorado Pelos poetas Dramaturgos E filósofos Isso incluía Tanto a racionalização De que as ações Desencadeavam Consequências inevitáveis Como tentativas De explicar A responsabilidade Moral Das ações praticadas Quando se queria Um termo Menos específico Falava-se De algum daimon Um termo Que podia simplesmente Indicar um determinante Supra-humano Desconhecido Do destino Particularmente Do infortúnio E da desgraça E aí No novo testamento Esse termo Daimon Vai se referir Os espíritos imundos Mas se você estudar O termo A origem Do termo Como era usado Em outros contextos Bem antes Do novo testamento Tem outros significados Havia vários outros Entendimentos A respeito De um daimon Já em Exíodo As almas Dos mortos Da Idade de Ouro São descritas Como Daimones Olha O uso Que mais tarde Se estendeu As almas Em geral Partiram Percebe No mundo greco Romano As almas De seres humanos É considerado Daimones Palavra essa Que vai Referir-se A eus Demônio Então note Eis a razão Que eu li Em muitos momentos No comentário Do novo testamento De Champlin Ele dizendo o seguinte Que ele Champlin Ele era da opinião De que Alguns espíritos De pessoas Mortas De seres humanos Que morreram De seres humanos Eram tão perversos Que no mundo além Se transformaram Esses espíritos humanos Se transformaram Em demônios A base bíblica Para isso Pastor Isso aí é uma especulação Da cabeça dele O problema de Champlin Era isso aí E alguns filósofos cristãos Eles afirmam Algumas especulações Da cabeça deles Como se fosse Uma verdade absoluta Não é E eu não acredito Nessa tese Porque uma base bíblica Para ensinar Que espíritos humanos Espíritos de pessoas Perversas que morreram Seres humanos Que depois se transformaram Lá no inferno Em demônios Fantasma E no tempo de Paulo Diz aqui mais Deve ter sido comum Considerar os Daimones Como seres espirituais Ou semi-divinos Inferiores aos deuses Especialmente espíritos maus Uma prática social familiar Era erguer um brinde Ao gênio bom Gênio Da lâmpada Então Em muitas culturas Aqui dali Era um demônio Né Havia os gênios bons Ou gênios maus Que era o Agathos Daimon Gênio bom Olha só Havia Em muitas culturas O costume de brindar Ao Agathos Daimon O gênio bom Após o jantar Por sua vez O predomínio De práticas mágicas Tanto de magia branca Como de magia negra Indica a extensão De preocupação De encontrar meios Através de feitiçaria E amuletos Para afastar Os maus efeitos Ou para ganhar Proteção de tais Poderes E forças misteriosas O fato narrado Em Atos 19 Aos 19 Certamente reflete O nível de popularidade De práticas de magia Que Paulo deve ter encontrado Em mais de uma ocasião Pois é Né Tu lembra? A questão dos exorcismos A primeira vista Na acusação De Romanos 1 18 Até o capítulo 3 Verso 20 Capítulo 1, 2 e 3 Os primeiros capítulos De Romanos Paulo Pintando o quadro negro Que se encontra A sociedade A humanidade em geral Paulo não parece buscar Nessa direção Explicação da falha E transgressão humana Mas O parágrafo Do clímax Da acusação Começa resumindo A acusação Como uma acusação Contra judeus e gregos Que se encontram Todos igualmente Sob o pecado Esta é a primeira Menção de pecado Na carta E nesta primeira vez Aparece como um poder Sob o qual Toda humanidade sofre Já observamos Que em Romanos 5, 12 E 7 Capítulo 7, verso 8 e 9 Aparece o pecado Personificado Pelo palco do mundo Para descarregar Dos bastidores Sua ganha De destruição No mundo E na humanidade Além disso 38 e 39 Fala de vários seres espirituais Que aparentemente Tem o poder De separar os crentes Do amor de Deus Essas referências Abrem uma dimensão Da análise paulina Da condição humana Que dificilmente Podemos ignorar Então na apologia paulina Paulo entende Que o problema Não é somente Social Mental Mas o problema É espiritual Notoriamente E sendo o problema Espiritual Ele entende Escrevendo como Os romanos e os corintios Que esses agatos Agatos daimon Não tem nada de Agato A palavra agatos É bom Tem nada de bom Esses demônios Essas forças Espirituais Agem no homem Afastando-os Mais e mais De Deus Para paul Entende E ele vai desenvolver Muito bem isso Você conhece o texto Em Efésios capítulo 6 Falando da armadura De Deus Onde ele vai descrever Ali que O crente está Em guerra espiritual E precisa então Estar a ser revestido De toda a armadura De Deus Que a nossa luta Não é contra carne Nem sangue Mas contra as forças Espirituais do mal Então para paulo sim As forças espirituais Os daimonias Os demônios Chamados de gênios Na cultura Na cultura árabe Também tem muito isso Eles também acreditam Em gênios Daí a gente assistiu Muitos desenhos animados A ideia do gênio Da lâmpada Que vocês fregam Para atender Seus pedidos Na concepção Dessa cultura Seriam os daimons bons Agathos daimon E para paulo E para paulo Sem dúvida alguma As forças do mal Influenciam Nesse afastar Do homem De Deus Tá certo E aí Na próxima aula A gente vai falar Sobre os poderes Celestes Qual era a perspectiva Qual era a visão de paulo Sobre os poderes Celestes Tá certo Que Deus abençoe E até a próxima Deixei a marcagem aqui Até a próxima